Mas então, essa história de sofá, por exemplo, quanto demora fazer um sofá? Demora algumas horas, depende do modelo, depende se for listrado, depende mais tempo, depende da forma. Se for xadrez, tem casais, isso não fica horrível. Mas um, por exemplo, como esse que você está sentado? Esse aqui, menos de um dia. Menos de um dia? Mas quantas pessoas... Mas passa por umas 20 mãos, né? Ah, tudo isso? É, você sabe que quando a gente compra um produto, a gente nunca pensa no por trás, né? Às vezes a gente tem que parar um sofá, olha, 20 mãos no mínimo. Porque você imagina, tem quem faz a madeira e faz 20 pares de mãos. É uma loucura, é uma engrenagem imensa. Isso você tem que levar em conta também. A Marinho Móveis, ela vende um sofá que é extremamente... É um sofá de qualidade. A gente fala isso porque é engraçado, né? Você fala, ah, mas aquele sofá americano com aquele enchimento de silicone, que é aquela coisa que faz... Gente, aquele custa 5 mil de dois lugares. É maravilhoso. A diferença daquele pro do Wagner é que simplesmente ele usa a estrutura com a madeira nacional, a espuma nacional, o tecido nacional, que não são ruins. É tudo de primeira qualidade, mas o preço condiz com a tua realidade. Quer dizer, é um estofado com qualidade feito, pra que você possa trocar o seu, colocar um comissão pra nova, não deixar um sofá que tá detonado, que tá rasgado, que tá sem estrutura, porque ninguém pode fazer isso dentro de casa. Ninguém merece isso, tá? Um, três, dois lugares como esse, pra você ter ideia, sai 12 parcelas de R$69,00 nesse tecido e você ganha em permeabilização. Quer dizer, quem faz isso? Ninguém! Né? Precisa ter 21 anos fabricando em 8 lojas em São Paulo pra poder se dar o luxo de botar uma condição como essa. Então, se a gente quer passar pra você, aproveite. 8 lojas em São Paulo, um telefone. 79623779 Marinho Móveis.